Olá amigos do canal, muito bem-vindos, meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui caixas da Aiva, essas caixas estão muito inteiras, muito bonitas, essas caixas tem esse modelo aqui ó, é muito longo né, SXN999YL, tá aí ó, impedância, os bornes, elas são caixas que tem um som bem legal, um grave gostoso, caixas pequenas com grave é meio difícil essa daqui, tem um grave muito legal, e elas tem aí ó, 21 de largura, profundidade 30 e altura 31, olha aí, 31 de altura, tá, então essas são as dimensões, são caixas bem bacaninhas mesmo, e essas daqui estão muito, mas muito conservadas, impressionantemente conservadas. Eu vou mostrar a outra já aqui, para vocês, mesma coisa, etiquetinha, bornes, né, a base, sem estufado, sem detalhes assim graves né, apesar da época, elas estão conservadíssimas nós mesmos, a gente vai tocar aqui, o série DS-104, o vídeo de hoje, e o model 120, né, já tá aqui tudo preparado, eu vou virar aqui, para a gente poder, então ver como as caixas são bonitas, tem duto de ar aí, bacana mesmo, e os falantes, né, Twitter, tudo muito conservados também, tá aí marcando que tem três vias, um duto, tá, vamos mostrar a outra aqui também, já mostramos aqui pela parte traseira, vamos virar a caixinha, quem tem um espaço pequeno, mas quer um som que preenche mesmo, né, essas caixas são bem legais, eu recomendo, aí ó, bacana, vamos pôr som, né, vamos pôr som para ver como é que fica. Olha o grave dessa caixa, gente, olha que legal, vamos passar para outro tipo de música aí, para a gente poder avaliar, né, deixa eu aumentar um pouquinho, você achou que não tinha agudo, é, mas tem sim, olha, Mais uma, né, vamos pegar uma música melhor aí, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí, gente, Caixas da Aiva, três vias, muito, muito lindas, som bem legal, eu vou ficar por aqui agradecendo a atenção de vocês, né, você que gostou, dá seu joinha aí, você gostou, dá sua crítica aí também, se não gostou, dá também, né, comenta, né, porque é para a gente animar o canal, tá certo? A gente volta aí em breve com mais vídeos para vocês, um abraço a todos, até lá. E aí, gente,